Essa moça, Julieta Lascano, ia se casar com Dario Guerra. Julieta! Não! Verjomem o chefe de segurança do hotel. Ela não sabe que vai se casar com uma pessoa perversa. Deixar você foi a coisa mais difícil que eu já fiz nessa merda de vida. Dessa vez eu não vou cair. O sexo e o amor elevados ao limite com um toque de obsessão são uma combinação bem perigosa. O tecido encontrado nessa unha não pertence à Vite. Tem alguma coisa que queira me dizer, Dario? Você botou na sua casa um assassino. E eu quero parar, mas eu não consigo. Você foi amante do Dario Guerra, não foi? Nenhuma mulher que tenha amado o Dario Guerra volta a ser a mesma. De uma maneira ou de outra, está condenada ao inferno. Eu te juro pela minha vida que não sou eu. Tem um impostor, um canalha se fazendo passar por mim. O Dario traiu você. Esteban Solari saiu hoje da prisão. E imagino que sou um dos suspeitos. E o que você estava fazendo no hotel na noite em que a Julieta morreu? Gente como você não termina cantando numa igreja. É a oportunidade de ferrar o Dario. Eu vou te matar! E o que você acha que vai acontecer quando revisarem as câmeras? Você me traiu. Nós dois somos inocentes. A alma acabou de fugir da polícia. Você estava lá naquela noite? Não acreditei em nada que disseram de mim. Me solta! De uma coisa assim, não se escapa nunca. Eu vou te matar. Eu vou te matar.